Bem, estamos aqui para mais um podcast Paranacentro. Dentro da nossa metodologia de trabalho, nós estamos no quarto programa de entrevistas com pessoas da sociedade que se relacionam com campos importantes. Tivemos aqui o Mauro Zurno falando sobre questões sociais, trouxemos o Lar Santo Antônio para desenvolver um trabalho junto aos idosos, depois trouxemos o pré-candidato ao governo do Paraná, o César Silvestre Filho e na semana passada, agora no sábado passado, tivemos aqui com o engenheiro das usinas nucleares, Marcos Amaral. Isso é importante para que a gente aborde todos os tempos. Teremos saúde mais para frente, sábado agora teremos segurança pública com o pessoal do Proerde e Vaiporã. Estamos hoje aqui com o Fábio Costa, que ele é o mantenedor da FATEC e Vaiporã e mantenedor também da faculdade REMA de Arapongas. E tem o grupo REMA Educação, que trata de pós-graduações e também comanda toda essa questão do ensino superior. Então vamos bater um papo com o Fábio hoje bem descontraído. Os nossos internautas, que como nós estamos gravando e transmitindo ao vivo, perdoem as nossas falhas e se divirtam com elas também. Então estamos aqui, Fábio, bem-vindo ao podcast Paranacentro, para falar de educação e boas-vindas ao nosso internauta aí que está nos assistindo agora neste momento. Bom dia, bom dia pessoal. Prazer estar aqui, Miguel. Falar do desenvolvimento de Vaiporã e região, para mim, sempre me encanta. Eu sou apaixonado por essa região. Estou aqui desde o final de 2013, quando adquirimos a FATEC. Então, bater esse papo com você... Nove anos. Nove anos. Está indo para nove anos. A gente está olhando para tudo que está sendo feito e o que pode ser feito ainda é o que mais nos agrada. Então, assim, é gratificante. Então, me bater um papo com você, um grande amigo, uma pessoa que me acolheu desde a chegada minha aqui. A gente sabe desse carinho, dessa amizade que a gente tem. Então, para mim, é um prazer estar aqui. Muito bem. E eu lembro muito bem, há nove anos, quando você e a Mara fizeram a primeira visita aqui a Vaiporã para conhecer as instalações da FATEC e passaram no Jornal Paraná Centro para falar do projeto. E eu lembro que, naquele momento, a FATEC já tinha parado, não tinha mais grandes perspectivas, mas a Mara e você estavam entusiasmados com o projeto. E, realmente, isso aconteceu. E o tempo passou e provou que até o sonho que a Mara teve de ver aquela faculdade cheia de alunos se realizou. Parabéns a você, a Mara, que nos assiste, a Mara Duarte da Costa, que é sua esposa, e pedagoga do Grupo Rema Educação. E a Mara, que sempre está trazendo as ideias nessa área. E deu certinho essa dupla, não é? Você na mantenedora e a Mara na questão pedagógica. O que você pode falar desse relacionamento aí, que não só tiveram os filhos, mas tiveram também a FATEC, Vaiporã, o Grupo Rema, a Faculdade Rema de Arapongas, que são filhos também desse casal. Literalmente, nós somos extremamente diferentes. Mas nós nos completamos. Eu sempre digo que o que eu não tenho, a Mara tem a capacidade de fazer. E o que a Mara não tem, eu tenho a capacidade de fazer. Então, a gente se completa nesse sonho, nesse desejo, nesse amor à educação. Então, eu não sou educador. Você não é da área? Eu não sou da área. Eu sou um administrador que aprendi a amar a educação. Eu sempre falo isso para todas as turmas de pós-graduação que eu abro. Eu sempre falo isso. Eu não sou educador, eu sou administrador. Que aprendi a amar a educação, primeiro por causa da minha esposa, depois por causa deles que dispõem do tempo, recurso, para poder cuidar da essência de uma comunidade, que são as crianças. Eles desenvolvem isso, o conhecimento e o tempo deles, para que eles possam se tornar profissionais melhores, para desenvolver uma região. Então, hoje, a nossa pós hoje está no Brasil todo, Miguel. Antigamente, a gente trabalhava só com pós-presencial. Hoje, a gente está trabalhando de forma online, ao vivo. Essa EAD. O EAD. O pós-pandemia nos ajudou nesse trabalho. Então, hoje, a gente trabalha... Pós-graduação EAD. E presencial. Mas de forma online, ao vivo. Então, o aluno tem interação em tempo real com o professor, no conforto da casa dele. Entendi. Então, ele não precisa mais se deslocar para um campus, nada. Ele está lá dentro da casa dele com o professor dando aula em tempo real. E isso proporcionou para a gente uma capacidade, literalmente, de estar em todos os lugares do Brasil. A gente tem aluno do Amapá ao Rio Grande do Sul, em todas as regiões. E, além disso, nós estamos em 15 países com pós-graduação. Alunos de Angola, Japão, Inglaterra, França, Portugal, Espanha. Estão fazendo pós de maneira virtual junto com a gente. É muito legal isso. Você esperava isso da pandemia? Que ela trouxesse essa oportunidade? Não. A gente até nem acreditava muito. Porque foram anos muito difíceis para nós. 2019, terminando, começando a falar sobre pandemia. 2020, iniciou a pandemia, no impacto da pós-graduação especificamente. Nós não conseguíamos dar as aulas e eu não consegui mais montar. Eu fiquei um ano sem faturar em pós-graduação. E aí, nesse momento, você teve medo do futuro? Ou você falou assim, eu acredito que isso vai ser... Na realidade, assim, você sabe do nosso posicionamento cristão. A gente, em 2019, no final de 2019, nós tivemos uma palavra bem específica de Deus. Como a gente teve uma palavra específica de Deus para iniciar as atividades aqui, em Vaiporã, com a faculdade, nós também tivemos uma palavra bem específica. Que Deus iria nos levar a um vale e que a gente iria passar por este momento. E que, pós esse período, nós iríamos produzir muito mais do que a gente já produzia, fazendo a mesma coisa. Ficou até confuso na cabeça. Como é que vai ser melhor com essa pandemia? A única coisa que a gente tinha é a fé. Quando a gente chegou e não começava a faturar nada. Um ano sem faturamento. Os recursos acabando. E aí, você... A única coisa que eu e a Maratinha era a palavra de Deus. Isso gerava fé e deu continuidade. Pós-pandemia, em 2021, a gente iniciou esse trabalho da pós-graduação, vendendo online. E aí, o negócio começou a rodar. Dá uma proporção do que está acontecendo, tá? O ano passado, durante o período das pós-presenciais, o ano que a gente mais vendeu foram 3.800 pós. O ano passado, nós vendemos 4.200 pós. Este ano, o primeiro semestre, eu fecho em torno de 4.500 pós já. Quer dizer, nessa questão do EAD, o céu é o limite, né? O céu é o limite. Muito importante. Quer dizer, a pandemia, ela avançou muitas áreas. Na área da tecnologia, do EAD, na área da internet, informática. Isso é muito importante. E vocês acabaram recebendo um prêmio, né? Dessa dificuldade, criou uma grande facilidade. Você está acabando de me dizer que o mundo todo, hoje, tem acesso às pós do grupo Rema Educação. Isso aí. A gente consegue, hoje, atender, como eu disse, alunos da Irlanda do Norte, da Inglaterra, do Japão, dos Estados Unidos, Canadá. São brasileiros que estão lá. São brasileiros que estão estudando lá e que... E trabalhando lá. E trabalhando lá e que querem estudar com a gente e estão fazendo. E agora a gente está indo para um projeto de exportação de serviço, estudando o mercado, para verificar se há possibilidade de a gente exportar o serviço de pós-graduação para outros países. Fazer franquia. Ou não? A ideia não é a franquia, Miguel. Estamos estudando porque a gente precisa estudar... Fazer polos. Isso. A gente precisa estudar se a legislação local permite a validação dos cursos de um país... Do Brasil para o país que ele está recebendo. Isso aí. Que o aluno está lá. Isso. Porque não só para quando ele voltar para o país. Aí eu não sei como é que faz a convalidação. Aqui chama de convalidação. E aí... Revalida a douta medicina, né? Aí a gente precisa estudar essa forma. E estamos estudando para verificar se a gente consegue atuar um pouco mais, expandir isso. Então a única coisa que a gente tinha naquele momento realmente era a palavra de Deus mesmo que nos daria a força. E que se cumpriu. Foi isso que nos manteve. Que está se cumprindo, né? Literalmente. Hoje eu vejo perspectivas. Então na pós-graduação hoje o trabalho tem nos deixado muito felizes nesse crescimento e nessa recuperação do mercado que a gente tinha parado. Sem o EAD, você falou em termos de mais de 4 mil alunos com a presencial. EAD ou só EAD? Não. Só EAD. Hoje é só EAD. E presencial? Presencial a gente parou, né? Porque a gente não está produzindo. Algumas turmas ainda querem fazer alguma coisa presencial, mas acaba não conseguindo achar um grupo de pessoas. Então hoje a gente está conseguindo virar tudo virtualmente. Muito legal. Muito bom nisso, né? Eu acho que o desenvolvimento está aí e a tecnologia está aí e precisa ser usada, né? É. A tecnologia em si, ela nos ajudou muito, né? E especificamente para a pós-graduação, que a gente olha hoje a pós-graduação do Grupo Rema, 95%, 90% dos nossos produtos da pós-graduação do Grupo Rema é voltado para a formação de professores, né? É a área da Mara, a Mara é pedagoga, né? Está há 27 anos, quase 30 anos no mercado. Estudou, ama, é isso. E a gente acabou se especializando na formação de professores. Então, o nosso público não era muito adepto à tecnologia. Ele gostava da presencialidade, da troca de formação com o professor. E quando veio a pandemia, ele acabou tendo a obrigatoriedade de aprender e se reinventar. O que eu falo na educação, o mais encantador é a resiliência do professor. Ele teve que aprender a lidar com um novo tipo de aprendizado, uma maneira nova de reter a atenção dos alunos. E eles são desafiadores, então, quando são desafiados, eles são extraordinários em poder buscar e se adaptar o mais rápido possível. Então, eles aprenderam e aí a gente está usando essa condição nova de poder hoje ter... Nas nossas pós, a gente tem professores do Brasil todo. E o que mais é apaixonante nisso é que a gente tem, dentro de uma turma de pós-graduação, professores de vários lugares. Então, cada um tem a sua cultura, a sua regionalidade de educação. E trocando experiências, isso tem sido muito rico para a turma, para os professores que estão dando aula. Tem sido encantador, o crescimento tem sido bem bacana. Muito legal na pós. Características diferentes. Bem diferentes. E as pessoas acabam crescendo culturalmente. É, porque troca muito. Muita informação. Muita informação, né? Experiências novas, né? Que cada um tem dentro da sua regionalidade. Quanto tempo você... Porque o princípio da faculdade FATEC de Ivaiporã, da faculdade REMA Arapongas, foi o grupo REMA Educação. Há quanto tempo você começou a trabalhar com pós-graduação e o grupo REMA? É, a educação superior surgiu na nossa vida em 2009, né? Nós iniciamos com o grupo REMA Educação, fazendo pós-graduação de maneira presencial. Aí, em 2013, final de 2013, nós adquirimos a FATEC e já tínhamos pedido a autorização e o credenciamento da faculdade REMA em Arapongas. Certo. Iniciamos tudo em 2013, né? Praticamente. Então, aí que a gente começou com as graduações. Lá em Arapongas. Aí surgiu Ivaiporã, que é a faculdade FATEC. Aí a FATEC. Daí surgiu a oportunidade. 2013 também. 2013, final de 2013, nós compramos. E você estava começando lá com a REMA, faculdade REMA. Na realidade, nós tínhamos pedido o credenciamento. Ele só saiu em 2017. Ok. Né? Então, aí nós pedimos, nós compramos a FATEC em 2013. FATEC em 2013. Iniciamos em 2014 com o primeiro curso, né? Então, aqui não tinha alunos nenhum, né? Eu falo que eu adquiri da outra instituição que nos vendeu, a FATEC. Nós tínhamos algumas carteiras e apenas 18 mesas e 19 computadores tubos. Ficaram com o credenciamento. O credenciamento, só o papel. E nenhum aluno, né? E aí a gente começou a... Acreditou que aquilo poderia crescer. Crescer também. Quantos cursos hoje a FATEC vai por anteio? Hoje a gente está com quatro, cinco tecnólogos. Então, são gestão financeira, gestão de agronegócio, recursos humanos, logística e gestão comercial. E nós temos no bacharelado, na área da saúde, enfermagem, psicologia, biomedicina, ciências contábeis, direito. Muito bem. E todos esses cursos já têm alunos? Todos esses cursos já têm alunos. E o que você tem projetado para Ivaiporã? E aí nós estamos aguardando o credenciamento EAD e também os cursos que a gente tem já autorizado, só faltando a portaria do Engenharia Civil, Agronomia, Arquitetura e Pedagogia que vai agregar a esse grupo. E hoje tem uma, seria, qual o termo que eu uso? Uma avaliação. Uma avaliação do curso. O MEC está avaliando. Vou deixar você lançar aqui para os nossos internautas. O MEC está hoje, ele está fazendo uma avaliação de maneira virtual com a FATEC do curso de fisioterapia que nós estamos pedindo. Para a autorização do curso para ofertar para a região. E essa disposição da FATEC, do Grupo REMA, de entrar para a área da saúde, tem planejamento, projeto para outros cursos nessa área? O que você pode deixar o nosso internauta aqui feliz? Porque Ivaiporã é um polo regional. Com certeza nós temos um atraso muito grande, porque demorou para vir o ensino superior para Ivaiporã, toda essa região. Mas agora está buscando isso, parabenizar você, a Mara, toda a equipe da FATEC. Eu não conheço os de Arapongas, mas aqui o Rony e os demais que trabalham tanto aqui com a FATEC para dar um ensino digno à população e o conhecimento que abre fronteiras. O que você pode falar na área da saúde? Quais são os seus projetos? O que você pensa para o futuro? Assim, quando eu olho para a instituição, quando nós iniciamos o desejo de trazer os cursos na área da saúde, o intuito principal foi apenas para negócio. Eu não tinha ideia do que o curso da saúde poderia gerar de impacto. Na economia. Isso está gerando impacto para a região, para melhoria, para o social, para o desenvolvimento regional. Eu não tinha ideia do que a FATEC poderia causar ou alcançar regionalmente dentro do que a gente tem feito. Não tinha essa ideia. Quando nós estávamos recebendo a avaliação do curso de enfermagem, aí que houve um divisor de águas para mim e para a Mara, que quando os professores estavam avaliando do MEC, vieram duas senhoras e elas foram extraordinárias. Elas mostraram uma visão que a gente não enxergava, porque a gente estava enxergando como negócio. De amor realmente, de uma mudança de valor, de pensamento em relação à comunidade, o que poderia ser ofertado para a região. Então, isso mudou. Então, os cursos da saúde nos dão essa condição social, de atendimento, de desenvolvimento regional, em todas as áreas. Hoje, a gente tem um laboratório de feridas, que a gente atende a região e o consórcio. Toda a região vem. O consórcio de municípios que fizeram e mandam... O consórcio de saúde, né? Na área da saúde que fizeram e mandam todos os casos. Os casos. Estão mandando quase todos os casos. E ontem eu estava conversando com a enfermeira que cuida disso, né? Quer dizer, é um trabalho social. É social. O trabalho, é assim... A alegria dela de falar que ela tinha conseguido... Dois pacientes tinham conseguido se recuperar das feridas de quase 10, 15 anos, que não conseguiam, tinham sido curadas, fechadas. E, assim... E a alegria dela contando isso. Então, assim... Esse é um trabalho que a gente não tem ideia, né? Isso é só uma parte, né? Vocês não mensuravam isso quando iniciaram. Mensuravam. Vocês socialmente não imaginavam de você poder estar atuando e desenvolvendo. Isso é na área da saúde. Se a gente for para a área hoje do direito, o nosso curso, já tem o núcleo... Nós estamos indo para o terceiro ano, né? Já temos o núcleo de práticas jurídicas em... Não, desculpa. Para o segundo ano, já em funcionamento do curso, em parceria com a promotoria, já desenvolvendo já atividades para a região, né? Para Ivaiporã. Temos o curso de psicologia, que dá também o atendimento junto com o curso de direito para atendimento à população. Então, assim... Quer dizer, psicologia também faz um trabalho social. Também faz um trabalho social. O direito também faz, né? O direito também faz, né? Você tem o escritório jurídico funcionando já? Tem o escritório jurídico já funcionando. Então, eu sempre falo para eles assim... A faculdade, né? Eu aprendi isso ouvindo uma vez uma pessoa falando e a Mara fala muito sobre isso, né? Ela fala assim que o mais importante no processo foi você ficar imaginando assim. Nós desenvolvemos a FATEC. Tá. E se a FATEC parasse hoje? Será que a comunidade, a região, sentiria falta dela? Ela iria fazer a diferença? As pessoas diziam... Puxa, por que que parou? Por que que fez isso? Isso é uma missão, então. É uma missão. Além de proporcionar o conhecimento e a graduação e pós-graduação, vocês querem uma missão social. Uma missão social. Você precisa deixar um legado. Então, se a gente estiver fazendo isso e isso for importante... Mudar a vida das pessoas, né? Ajudar a mudar as vidas das pessoas, né? A gente está numa região que é extremamente... Quando eu vim para cá, Miguel, uma das coisas que me chamava atenção... Estamos no centro do Paraná. E você falava assim para mim, exatamente no centro do Paraná, bem no meio do Paraná. Nós temos o IDH mais baixo do Paraná, que eu não aceito, porque é uma das regiões mais prósperas e mais ricas em termos de agricultura. Temos alguns bolsões que talvez os índices impactam e puxem para baixo, mas eu não aceito. E quando eu vim para cá, eu não olhei para isso. Eu olhei o que eu poderia estar auxiliando a ajudar essa região a ser desenvolvida. Então, assim, quando eu vim para cá, eu via uma cidade... Viam cidades e pessoas que estudavam os filhos para mudar para um grande centro. E hoje essa realidade tem mudado. As pessoas estão estudando para desenvolver a região. Eu falo que nós temos que ser... Os filhos não precisarem ir embora, né? Não ir embora. Desenvolver aqui. Ele tem que amar. Os filhos, os alunos nossos, eles têm que ser agentes transformadores. Eu uso essa fala. Essa é a minha fala. Importante. Agentes transformadores da região. Não adianta eu olhar apenas para Ivaiporã. Eu tenho que olhar para Cândido de Abreu, que eu tenho aluno. Eu tenho que olhar para São Pedro de Ivaí, que eu tenho aluno. São João de Ivaí, que eu tenho aluno. Lunardelli, que eu tenho aluno. E Faxinal, que eu tenho aluno. Rosário de Ivaí, que eu tenho aluno. Rio Branco. A região toda tem aluno. Vou olhar para todos os municípios. Para todos os municípios. E esse aluno, ele tem que vir aprender e desenvolver a sua região. Então, todos os nossos projetos integradores, que são projetos que eles desenvolvem regionalmente, eles têm que trabalhar dentro da região deles, dentro da cidade, para que eles possam ajudar a capacitar e desenvolver tudo isso. Muito bom. Eu acho que é uma missão muito bonita, filantrópica, até além de ela ser econômica, também tem o lado econômico e financeiro, mas ela tem uma filantropia importante. Porque a educação, ela insere o cidadão. Veja aí, como você acabou de nos contar, que uma família que sofria com uma ferida numa pessoa, que não é fácil, só quem tem sabe, um familiar que tem lá uma ferida que não se fecha, parece uma coisa simples, mas que o curso de enfermagem da FATEC já resolveu. E isso desperta naquelas pessoas também, além da questão da formação cultural, o interesse de fazer o social. A enfermagem é isso, né? É, enfermagem. Mas qual que é o pensamento que você tem na saúde? Você tem que me falar aqui, eu tenho certeza que os nossos internatos querem ouvir, se a faculdade tem um plano de trazer um curso de medicina para Ivaiporã, né? Porque essa região não tem ainda, e quando tiver, eu acredito que ela vai ter um desenvolvimento muito maior, porque eu sei da falta de médicos que querem ficar no interior, né? Apesar dos médicos estarem aqui cheios de serviço, a gente sabe que os médicos, às vezes não tem agenda, eles dizem, ah, não cabe ainda mais médicos. Com certeza cabe sim, tem espaço, e o desenvolvimento, ele vem de todas as partes. Se você coloca mais médicos, com certeza aumenta a população e quem vem atrás dos serviços. O que você pode dizer? É, eu, assim, um sonho de ter uma medicina, né, para a instituição é maravilhoso. Para a FATEC e Ivaiporã? Para a FATEC e Ivaiporã é maravilhoso. E para a RIM e a Arapongas também não? Ou mais aqui nessa região, você acha? A minha ideia, eu acabei direcionando praticamente todos os investimentos hoje, de foco de investimento, para Ivaiporã, né? Então lá em Arapongas nós ainda temos só dois cursos, estamos desenvolvendo, eu comprei um terreno agora para iniciar uma construção do campus, né? Para que a gente possa começar, e esse trabalho, a educação, é um trabalho a longo prazo, né? Muito longo prazo. Então, não é a curto prazo, então a gente precisa estudar muito bem, né? E hoje, a gente, o foco nosso está aqui direcionado. O sonho de uma medicina é desde quando eu iniciei os trabalhos, né? Só que hoje, depende de algum... Tem uma portaria, um decreto governamental federal? Tem um decreto federal que não se pode pedir abertura de cursos de medicina até 2023. O ano que vem, né? Então, o ano que vem abriria essa possibilidade. Hoje, o projeto chama-se Mais Médicos, né? Certo. E tem algumas mudanças, e a gente não sabe, na política, essa insegurança política, né? Se vai continuar esse próprio governo, ou se muda o governo. Então, a gente tem uma pequena indefinição e não sabe o que vai fazer. Mas não se pode pedir ainda medicina. Então, a gente está nesse aguardo, né? Mas o desejo é, não é um curso fácil, não é algo fácil de se fazer, mas não é impossível. Então, se não é impossível, Deus nos dá a condição. Então, eu espero que a gente também consiga realizar esse sonho aí, que se estiver no coração de Deus, isso possa acontecer, né? Muito bem. A medicina, ela traz um desenvolvimento grande e traz mais opções para a região, né? Eu imagino que seria, para a região, isso extraordinário, né? Tudo se desenvolve a 130 quilômetros daqui, né? É, 160, né? Porque mais utilizado... Guarapuava, 160. 160, 170. Maringá, 150. 130. É, 130, 140, né? Caminha Arapongas e Londrina. Londrina, 160. É, 150, 160. Aí... E Arapongas, 130. Mas é onde tem as faculdades de medicina, né? Sim, sim. Então, em Apucarana e Arapongas não tem ainda, né? Certo. Então, assim, praticamente tudo em torno do mundo trazendo para cá, a gente consegue potencializar, desenvolver... Toda essa região. Toda a região. Isso é muito importante, né? Para tudo. Demorou, né? Eu entendo que nós temos aqui hoje, na região, 250 mil habitantes. Isso aí. É uma cidade, metade de Londrina, metade de Maringá, obviamente, reunindo todos os municípios da região. Isso aqui é de 30 municípios. Passa de 250 mil. Então, essas pessoas, elas esperam que alguém tome essa iniciativa que é importante, é empreendedora e a FATEC, ela tem esse sonho pelo que você está falando aí. Isso aí. E se liberando o governo federal, você dá... Vou dar início, espero, né? Aí tem várias condições para isso, né? Então, não depende só da FATEC, depende município, depende da estrutura de leitos. Então, tem várias situações que tem, mas a gente só começa a pensar isso caso tenha necessidade a partir de 2023, né? Muito bem. Você falou em 10 cursos aqui na FATEC vai por... São 15 cursos que a gente vai ter até... Isso, mas tem 10 em andamento. 10 em andamento. Esses 10. Desses 10, qual é o curso mais procurado pelos jovens? Eu falo jovens, porque tem gente de idade hoje voltando para a faculdade estudando. Mas qual que é o mais requisitado? Miguel, a gente hoje, assim, a gente consegue fechar todas as turmas dos cursos que a gente tem. Com tranquilidade. Com tranquilidade, né? Hoje, os cursos que acabou saindo um pouco mais... Mesmo os cursos tecnólogos que praticamente as instituições, elas optaram por levar apenas esse curso na área de distância, né? E nós montamos ele presencial, nós temos uma demanda e uma capacidade de fechar muito grande. Então, assim, a gente fecha os cursos muito bem, tanto é que a gente teve uma colação de grau esse final de ano, né? Com quase 180 alunos e os cursos nossos de tecnólogos tinha mais de 30 alunos nas turmas. Então, assim, é gratificante você ver tudo isso, né? Mas os cursos da área da saúde são bem procurados, o direito está sendo muito bom, né? Então, assim, a gente tem uma capacidade hoje de estar trazendo pessoas, alunos de todas as áreas, né? E esse é o maior desafio de uma instituição, não atender apenas um foco específico, né? A gente tem a força nossa na área da saúde, né? A gente está, iniciou esses trabalhos, enfermagem, psicologia, são os principais cursos nossos, né? Agora vem fisioterapia. Agora vem fisioterapia. Biomedicina começou muito forte, muito bem. É um curso procurado, biomedicina? É muito, muito procurado. As pessoas até não entendem mais o que faz a biomedicina. Você poderia passar isso por nós? Mas, particularmente, assim, é uma área tão grande, né? Eu achava que era só laboratório, que um biomédico viraria apenas um cara que ficaria um bioquímico dentro de um laboratório e tal. Ele pode sair bioquímico, ele pode sair o quê? Ele pode trabalhar, ele trabalha em várias frentes de trabalho. Por exemplo, ele concorre, eu nem sabia, um curso da área da farmácia, né? Certo. Capacita, mas o biólogo, o biomédico também pode atuar, não como farmacêutico, né? Mas pode ir. Mas ele pode trabalhar dentro da área da... Ele assinaria para uma farmácia? Acho que não. Ainda não. Aí eu já não tenho tanto conhecimento. Mas, assim, é uma extensão muito grande desse trabalho. Pode ir para a área florence, né? Ele pode trabalhar, por exemplo, o pessoal quer ir para a área da perícia. A grande maioria dos nossos alunos estão querendo ir para a área da perícia. Quer fazer perícia. Que é uma falta grande de perícia. Muita falta, falta grande. Então, assim, o próprio laboratório, parte estética também isso está abrindo. Então, assim, é um leque bem grande de trabalho e bem interessante para um mercado que eu não tinha nem ideia do que pudesse acontecer. E na área da beleza, vocês têm interesse de... Então... Você já falou a beleza estética, assim? Você já falou a biomedicina e já cuida, talvez, da estética. É, isso. Mas a beleza... Estética direta, assim, por exemplo. Beleza estética, que hoje é uma das coisas que as pessoas estão buscando. Todo curso, Miguel, assim, que houver a demanda e a possibilidade de crescimento dentro da instituição, a gente vai querer trazer. Hoje, talvez até o final do ano, a gente feche aí com um ciclo em 15 cursos hoje na Fotec. Completaria. Dos 10, sairia para 15. Iria para... Quer dizer, em 2023, você já entra com 15 ofertas. Com 15 ofertas de curso, né? Olha, no 5, você pode repetir os 5 que estão em andamento? Agronomia. Agronomia. A engenharia civil. A engenharia civil. Arquitetura. Arquitetura e urbanismo. Pedagogia e fisioterapia. Pedagogia e a fisioterapia. Esses são os 5. E daí a gente tem alguns cursos também que a gente sonha. Por exemplo, a área da tecnologia, a gente quer também... A tecnologia da informação. A informação, né? A informática. A informática em si. Você tem algum específico? Eu não tenho estudo ainda, Miguel. Você está fazendo estudo. A gente vai fazer um estudo ainda sobre isso, o que a gente poderia trazer. Entendeu? Mas tudo que puder agregar em cursos para que a gente possa desenvolver a região é o mais importante. O que eu estou aguardando é que a gente possa ter um nível de empregabilidade, de indústrias, de projetos nessa área que consiga trazer alguma coisa de indústria dentro disso. Há projetos municipais para isso. Então, eu estou aguardando para que a gente também possa fazer a parceria com os municípios, isso, né? Com os municípios para que a gente possa ajudar a capacitar alguma área específica. Então, a gente está pronto para isso. Quer dizer, o aluno se formando e tendo mercado para ele. É isso que você pensa, né? Isso. Precisa, por exemplo, o abatedouro de aves que está falado aí. Dinheirinha e produção. Que parou por conta da pandemia, mas tem terreno. A prefeitura adquiriu, já está tudo certo. Eu estou aguardando, torcendo para a vida. Então, precisa de empreendedores nessa área. Porque, às vezes, o empreendedor não está querendo iniciar. E como é que é dificilmente, nesse momento, enquanto a incerteza... Eu lembro que na eleição passada também se aguardava o novo presidente. Aconteceu que, quando entrou o novo presidente, entrou a pandemia em seguida, dois anos depois. 2020, né? Isso. 2020, um ano e pouco. Depois, um ano, veio a pandemia. 2019 e 2020. E asseguraram todos os investimentos. Agora, a expectativa que temos aqui na região central, em todo o Brasil, é que voltem os investimentos, né, Fábio? É, eu torço para isso, na realidade. Para esse desenvolvimento, né? Que o agronegócio, né, que é o principal... Um dos principais alicerces da região, em termos econômicos, né? É o agro, né? É o agro, né? Muito importante. Mas que a gente possa também industrializar esse processo, né? Exatamente. Que seja uma cadeia importante desse produto industrializado. Não só levar embora, né? Não só levar embora. Que é o que acontece hoje. É a gente conseguir. E aí, a gente consegue desenvolver toda a região nesse processo. Trazendo emprego, desenvolvendo cidades, trazendo riqueza, né? E desenvolvimento comercial e industrial. E em todas as áreas cresce. Social, desenvolvimento urbano, né? Isso é muito importante. Quando eu cheguei aqui, a gente tinha esse desenvolvimento, né? Foi uma das coisas que me chamou a atenção. Quando a gente chegou, nós conversávamos muito sobre isso, né? A diferença que a gente percebia, né? A gente conversou muito sobre a forma com que o desenvolvimento urbano, na época era o Gil como prefeito, ele desenvolvia, né? Essa força toda do urbanismo, dessa adequação de tudo que ele conseguiu fazer. Depois veio você de novo e o Gil dando continuidade. Então, tendo pessoas sérias, pessoas políticos que possam dar essa continuidade, isso é o que mais me motiva. Porque a gente consegue desenvolver a região como um todo, né? Importante. É o trabalho político junto ao trabalho comercial e industrial. Junto. Comercial e industrial, parceiros. Mas está acontecendo isso e vai por lá. Tem grandes perspectivas. A expectativa nossa é que ela continue nesse rumo de desenvolvimento aí. Isso é o mais importante. Isso é importante. Ô, Fábio, na questão da educação, você trabalha, obviamente, não com o lado pedagógico. Nós já falamos aqui. Inclusive, nós vamos deixar aberto o convite para a Mara, para a professora Mara, para a pedagoga Mara, que eu tenho visto. Ela está indo muito bem na questão da internet, na divulgação dos cursos. Já virou garota propagando do... Ela é meio influencer dos cursos. Fluencer. Para que eu possa vender. Exatamente, eu vejo. Não, ela não só... Ela idealiza. Ela idealiza e vem. E depois ela vem para a internet e faz a... Eu faço a expansão do negócio. Meu negócio é sonhar, expandir, crescer. Contratar, trazer pessoas certas, administrar. Administrar o negócio como um todo. Mas o desenvolvimento dos projetos, o criar os projetos... A Mara. A Mara e a equipe dela. A Mara. Mas você, Tana, aqui, vamos aproveitar. Estou deixando aberto o convite aqui para a dona Mara, para vir aqui no nosso podcast. Vamos agendar. Ela vem falar de pedagogia, que nós temos muitos pedagogos aqui em toda essa região central do Estado do Paraná, no mundo todo. Que hoje nós, com certeza, vamos chegar a muitos países aí que fazem pós-graduação, conhecem a FATEC, o Grupo Rema Educação e vão poder assistir ao nosso bate-papo aqui. Mas qual a dificuldade que você vê hoje com o nosso jovem na faculdade? Quais as questões recorrentes, as questões sociais? Pessoas, às vezes, que tiveram uma vida não muito bem instruída, que acabam chegando na faculdade e o professor seu, a própria administração da faculdade, eu conversei com o seu Wilson Matos Silva, o reitor da Unicesumar, ele disse que teve que criar coisas rígidas para que os alunos não destruíssem a faculdade. Você tem essa dificuldade ou o aluno da FATEC é mais tranquilo aí? O que você pode dizer? Graças a Deus, o aluno da FATEC é muito tranquilo. Eu não posso dizer que eu tenho nenhum tipo de problema social, de rebeldia. A gente nunca teve nenhum... Eles cuidam do patrimônio? Até cuidam do patrimônio, ajudam. São felizes pelo que tem, pelo que é apresentado. Hoje, eu, assim, posso falar com orgulho disso, que temos uma das melhores infraestruturas da região em termos de condições de estudo para os alunos. Sais de aula, laboratórios... A parte de infraestrutura física é extraordinária nossa. Poucas instituições têm a estrutura que nós temos oferecendo aqui em Vaiporã. Então, eles acabam vindo e acabam se encantando e eles sabem que aquilo é deles. Nós tivemos a... Vocês criam uma cultura ali de proteção. Uma cultura de proteção junto com eles. Nós tivemos o reconhecimento do curso de enfermagem na semana passada. Os avaliadores... Quer dizer que a enfermagem está reconhecida? Está reconhecida. A gente recebeu nota 4, agora só falta o trâmite. De 0 a 5, vocês estão no 4. De 0 a 5, eu no 4. Parabéns, hein? Nós iniciamos com 4, permanecemos com 4 e isso é o mais gratificante, que é o que... O reconhecimento é o que você apresentou. Como projeto do curso, você conseguiu fazer isso de uma forma agradável, progressiva e tendo reconhecimento. Tivemos duas turmas já formadas. Para a instituição, isso é muito importante. Importante, que daí ela mostra... Ela mostra força, mostra qualidade. Mostra... Então, e a tua pergunta, assim, o aluno acaba vivendo isso, porque a gente é muito próximo deles, né? Então, eu gosto de estar conversando com eles, eu gosto de mostrar e falar para eles. Gosto de fazer o que eles me pedem. Eles pedem as coisas, o que está faltando, o que precisa fazer dentro das condições que a gente tem. E a gente vai conversando, vai ajustando, vai adquirindo e vai melhorando toda a condição estrutural. Então, assim, desde a internet, do acesso ao aluno, a internet dentro da instituição, as condições de sala de aula, a parte laboratorial, os cursos não foram autorizados ainda, mas todo o laboratório das engenharias... Eu vi, eu visitei lá a arquitetura e a engenharia civil, está tudo pronto, tudo montado, né? Para o ano, para o curso todo, está montado lá. Você comprou todos os equipamentos necessários. Todos, os melhores que tem no mercado, está lá. Quer dizer, um aluno que vai fazer engenharia civil em Vaiporano, em breve, ele estará competindo com qualquer centro educacional, Londrina, Curitiba, Maringá... Eu só preciso fazer uma correção aqui. O professor Wilson contou, o Wilson Matos, do Unicef do Mar, que eles conseguiram que os alunos também fizessem a mesma coisa que você disse da FATEC. Cuidassem do patrimônio, que é deles que eles vão utilizar por quatro, cinco anos lá. E com muitos cuidados, assim, mas nós sabemos de casos de universidades que são destruídas pelos próprios alunos. Que isso é inconcebível, né? Uma pessoa que está indo buscar cultura destruiu o patrimônio público, que geralmente nós... É, o que a gente tem é esse cuidado. Então, graças a Deus, a gente não tem. O que a gente pode fazer é cuidar a parte de ensino, de cuidado, que o aluno pode ter alguma defasagem dentro do processo, a gente cuida, tem um olhar específico dentro do processo pedagógico e tudo. Então, a gente olha para o aluno com muito cuidado, né? Temos planos de condições diferenciadas para o que o aluno possa estudar dentro da realidade dele. Ah, é? Vocês estão fazendo essas... É, eu faço. Como é que o aluno... Eu tenho visto que as faculdades, você pode falar da REMA, no caso da REMA e da FATEC, interrompendo você, mas as faculdades têm feito essas facilitações. Por exemplo, faz o curso pagando metade e paga outra metade depois de ir trabalhando. A gente tinha o FIES, com a parada do FIES em 2015, eu nem estava... FIES era o financiamento do governo federal. Era o financiamento estudantil, do governo federal. Isso. Aí, em 2015, acabou praticamente. Fábio, tem ainda? Tem, mas não tem... O acesso está mais difícil. Está muito mais difícil e tal. A gente, logo em seguida, eu acabei criando planos específicos para que a pessoa possa estudar. O aluno na FATEC, se ele quiser estudar, se ele quiser ter condição de estudar, é só procurar a gente que a gente tem... Vocês têm... Fala uma facilidade que você criou aqui. O plano, nós criamos um plano para ele pagar em 10 anos. 10 anos o curso dele. Ele vai pagar o curso em 10 anos. Ele tem condições... Vocês financiam mesmo? A própria instituição financia? A própria instituição faz. Muito interessante. Temos bolsa para quem... Quer dizer, então o aluno, se ele falar o seguinte, eu não tenho dinheiro para me formar, está enganado. Ele tem que ir lá e falar, eu quero um plano, eu não tenho dinheiro agora, eu quero me capacitar, receber meu diploma, entrar no mercado de trabalho e daí eu posso pagar. Se ele tiver essa condição, se ele quiser, ótimo. Muito interessante isso aí, que é uma nova... Uma das condições. Mas a grande maioria vem já com a ideia de se formar dentro dessa condição, de 5 anos que ele já não quer ficar com dívidas e tal. Quer ir pagando. Então quer ir pagando, é quem não tem. Então a gente sempre abre essa condição para que eles possam estar... Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade que alguém que está nos assistindo hoje diz, ah, eu não tenho dinheiro agora, mas posso negociar meu ensino superior, meu diploma. É, o mais importante é você dar acesso a quem não tem a condição. Quantas pessoas você administra no grupo REMA, Educação, Faculdade REMA e FATEC, vai por lá, você e toda a sua equipe, porque a administração é uma equipe, eu creio que você tem várias pessoas. Quantas pessoas vocês têm empregado diretamente e às vezes indiretamente, diretos e indiretos? Na FATEC hoje a gente está com em torno de 100 colaboradores. Certo. A quem vai por lá? A quem vai por lá, né? Daí temos a Faculdade REMA e a pós-graduação. Na pós-graduação a gente tem em torno de 550 pessoas contratadas para... De forma... Em professores, 450 professores convidados que fazem parte do grupo e o restante de forma direta dentro da Faculdade REMA e da pós-graduação. Então a gente chega aí em torno de 600 a 700 colaboradores de forma direta e indiretamente a gente tem as pessoas que fazem parte das graduações, das pós-graduações, que são coordenadores, né? Que fazem parte temporariamente. Então a gente tem aí quase em torno de 800 pessoas aí que direta e indiretamente fazem parte da REMA. Que trabalham, atuam e recebem desse grupo REMA Educação. Porque eu acredito que as três faculdades acabam se formando um... Eu chamo ele de grupo, né? Um grupo na área da educação para que vocês administrem. Bem específico, entendendo que cada um tem a sua particularidade. Para ver os filhos, não. Ah, só. Você tem quantos filhos? Eu tenho duas meninas. Como é que é o nome? Tem duas meninas, uma chama Vitória, está com 18 anos, arrumou um candango lá para namorar com ela. Já está lá na casa do sogro, já? É, já fica lá. Já almoça no domingo? Já, bastante ainda. É, a Vitória que tem. Vitória, a Vitória. O Vitória, olha o pai aqui. E a outra? E a Duda está ainda com 16 anos aí, está querendo... Já está mandando mensagem. Espero que não, né? Vamos ver. Quer dizer que o sogro Fábio já está se preparando aí. Mas assim, a gente, na realidade, Miguel, a gente é muito cuidadoso com essa parte, né? Eu tenho... Eu uso isso, já que você tocou nesse assunto, eu vou aproveitar. Eu uso... Eu sempre, em todas as oportunidades que eu falo, que eu tenho oportunidade de falar, eu sempre uso quatro coisas que ajudou na minha vida profissional, familiar, né? A me tornar uma pessoa que eu estou buscando ser um profissional, ser um pai de família, né? Um esposo, um empresário, né? Um empresário como um todo, né? Então, em primeiro lugar, eu tenho quatro pilares que eu uso. Em primeiro lugar, né? É Deus acima de todas as coisas, né? Você busca o Senhor, né? Eu tenho Jesus, então é Ele que norteia a nossa vida, que direciona, né? Então, eu tenho isso como parâmetro e... Acima de tudo. É acima de tudo. Em segundo lugar, é o Corinthians. Nada, mas estou brincando. Olha, do Corinthians, você é bom, hein? Eu não entendo. Estou brincando. Estou brincando. Mas o Corinthians está entre os dez primeiros. Está ali, está ali, é o quinto. É o quinto. Ah, é o segundo, então. Vamos ao segundo. O segundo é a minha família. Nada mais importante que a minha família. A minha casa. Certo. Aí eu tenho tempo para ela, a gente desenvolve. É isso que eu perguntei. Dá tempo de vocês ter ela. É o tempo para a minha casa, para o meu esposo. Sobrou um tempo que vocês estão reunidos. Não, reunidos, viajando, né? Como é que é o nome? Você tem que falar o nome do candango aí. Candango não, mas o candango é quem vem para Brasília. Candango é quem... Os que colonizaram Brasília são os candangos. Mas como é que é o nome do seu futuro gerro ou namorada? Ian. Tem que falar o nome dele, né? Tem que falar o Ian aqui, porque o Ian vai assistir e vai falar, Poxa, chamou eu de candango e não chamou eu de Ian. Não, mas é candango no bom sentido. É o Ian, né? É o Ian. Muito bem. Olha o Ian. Vamos aumentar a audiência aí. Eu diria. E continuando aí você... E aí a minha família, né? O mais importante. Deus, família. Daí tem o meu trabalho. Terceira. Vem o grupo Rema. O grupo Rema, a educação. Daí é o meu sustento. E em quarto, aí é o meu lazer que inclui a minha igreja, né? Aí eu tenho a minha vida... Tem o teu pastor. Quem que é o teu pastor? O pastor Éder, lá da Metodista de Arapongas. E passou por aqui, é o Éder? Ele passou, é o Éder. O pastor Éder está lá ainda. Nossa, quem conheceu ele, quem vai por lá, é o Éder. É ele mesmo. Está lá em Arapongas. Aquele tortinho, né? Que anda tortinho. E um grande pastor. Ótimo, pastor. Faz 21 anos, 22 anos que ele está lá em Arapongas. Estamos com saudade dele aqui. Mas e o quinto é o Corinthians, então. Aí o quinto é o Corinthians. Aí o Corinthians. Coríntio, Corinthians. Vai, Corinthians! Aí assiste o Corinthians. Mas a família inteira é corintiana ou não? Ah, deixei corintiana, né? O Gênero não é não. Até a Mara. O Gênero é flamenguista. Ah, bom, melhor. Se fosse palmeirense era pior. É, era pior. Mas assim, flamenguista. Vamos ver. Muito bem. Parabéns aí pela tua concepção de condução familiar. Fábio, mas a faculdade, FATEC vai por lá, né? Você falou bastante dela, né? Da FATEC vai por lá. Você entende que ela pode crescer mais ainda? Porque você já está falando em 15 cursos. E as instalações são suficientes para quantos anos que você acha que você pode... Porque ela tem um espaço bom. Hoje a gente está com 6 mil metros quadrados de área construída. Certo. Auditório. Auditório. Salas de aulas, laboratórios. Salas de aula, laboratórios. Então a estrutura para funcionamento dos cursos... É tranquilo. Tranquilo. A gente ainda adquiriu em aluguel o barracão que era da Consvale, que é a frente, né? Sim. Então tem mais mil metros quadrados, né? A disposição, né? A disposição para que a gente possa organizar em salas, laboratórios que a gente está aguardando no movimento e no crescimento da estrutura. A gente vai... Já está preparando já as salas, já tudo. O núcleo de práticas jurídicas funciona lá, coordenações vão funcionar lá. Então tem algumas coisas que vão se organizar e a gente já vai montar as salas, provavelmente. Acredito que até 2023 a gente também consiga expandir lá em salas de aula. 2023 você já inicia. Isso. Vai precisar, né? A ideia é assim. 2023, 2024. Você está aumentando 50% na primeira, né? De 10 passando para 15. Isso é ousado da sua parte. E a tua equipe administrativa? Vocês se reúnem? Vamos discutir? A gente tem uma parceria, né? Tem boas consultorias, né? Pessoas que cuidam muito. Eu não posso deixar... Estava aguardando. Eu não posso deixar destacar as pessoas que trabalham com a gente, né? Exato. Aqui na FATEC especificamente. Ok. Quando chegamos aqui, né? Eu gosto de falar isso. Uma vez eu ouvi isso. Foi até engraçado. As pessoas olhavam para a gente como apenas um aproveitador. Até uma pessoa que não... Não tinha perspectiva. Chamada até como forasteiro, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim, até as pessoas criarem uma identidade com a gente, acreditar no projeto e tal, se levou o tempo. E daí viram e entenderam. Hoje, o que mais me encanta é ter... Desculpa. Tranquilo. É ter pessoas... Tem água aqui. Pode respirar tranquilo aqui, que o podcast é a televisão sem maquiagem. Não tem edição, não tem corte. Os cortes só para a gente fazer a propaganda, né? A propaganda. Mas o trabalho do podcast é a vantagem disso. Eu digo que a internet é a televisão sem maquiagem. Naturalmente, como as pessoas são, né? Que as pessoas estão preferindo ver a realidade do que aquilo que é montado, né, Fábio? Eu acredito nisso também, Miguel. Mas continuamos. Os colaboradores, eles amam trabalhar com a gente. Então, assim, eles compraram a ideia minha e da Mara. Ah, que você está fazendo em todo o grupo. Sim, em todo o grupo, né? E especificamente aqui em Vaiporã, né? É encantador como os colaboradores gostam de trabalhar, como eles vestem a camisa e se empenham. Eles tomam conta, né? Eu venho aqui uma vez por semana, né? Às vezes até uma vez a cada 15 dias. E eu fico muito descansado em todo o trabalho disso. Hoje o Rony é o nosso diretor. O menino nascido aqui na cidade. Aqui dentro, né? O Rony Ferreira, né? Todo mundo conhece. Daí nós temos ele que cuida. Daí nós temos a administradora que está cuidando ali da parte, que é a Laísa. Que temos a Lisa, temos a Ediene, temos a Patrícia, temos o pessoal que cuida de toda a limpeza da instituição, né? O Paulo. Os colaboradores, né? Que é a Vania, a Cleo e a Maria. Temos o Valdecir, que foi a primeira pessoa que... Que acreditou para você. Que acreditou, apertou minha mão ali quando eu cheguei. Ele é remanescente do outro grupo, né? Do outro grupo. Foi a primeira pessoa que ficou lá e ficou... Ele era o segurança e acabou virando... É, eu acho... Eu não sei o que ele era. Quando eu o conheci, ele era o zelador ali, né? Sim, e ele ficou cuidando do patrimônio. E ele cuidou, ele cuida até hoje do meu patrimônio ali, cuida muito bem, né? Com muito cuidado. Valdecir? É, Valdecir, né? Mas você fez uma homenagem para ele no auditório, né? É, até coloquei o nome dele. Quando a gente foi fazer a inauguração... É inédito isso aí, sabia? É, é. O que você fez. A gente precisa contar isso aqui, que as pessoas podem não acreditar. Mas inaugurou o auditório. Para quantas pessoas o auditório? 235 pessoas. Muito lindo o auditório. Da FATEC, para 235 pessoas. E ele pegou o nome do Valdecir, que é a pessoa que recebeu ele para mostrar as instalações na época. Isso em 2013. E colocou no auditório. E o único que ficou com a gente. É Valdecir do quê? É Valdecir do quê? É Valdecir do quê? Quer dizer o nome do auditório de Valdecir. Valdecir Alvarino. Ele entra lá, ele fica realizado. Ele entra lá, é dele. Parabéns, hein, Felice? Aí a gente tem, na parte comercial, o Paulo e o Thiago. O Paulo está comigo desde o começo. Certo. O Paulo está falando bem. Ele está comigo desde a infância, meu amigo de infância. É um prazer. É um amigo de infância lá de Jandai, né? De Jandai. Porque as pessoas que estão nos assistindo não sabem. Mas você é nascido em Jandai? Não. Eu sou de São Paulo. Eu cheguei, não. Cheguei com 20 anos. Como é que é o nome do seu pai? Chama Luiz Carlos Rofas e minha mãe, Anélia Marcolina da Costa. Você conheceu o governador lá, não? Quando ele morava lá, não? Em Marumbi, não? Não, não conheci, não. Você conheceu o Ratinho, o pai dele? O Ratinho eu conheço. É. Muito bem. O pai? O pai. É, o Ratinho filho eu não tive prazer ainda em conhecê-lo. Não tive prazer de conhecê-lo. Conheço os amigos que trabalham com ele e tudo, né? É, né? Que eram da cidade, né? Que eram da cidade, exato. Que tá bastante gente trabalhando com ele lá, né? Cuidando e ajudando aí a desenvolver o nosso Paraná. Muito bem. E aí o bacana, assim, é essa ideia do pessoal, né? Então, assim, é ter uma equipe, né? Os nossos coordenadores de curso, né? O empenho, o amor que eles fazem, o cuidado que eles fazem, né? Hoje, todo esse desenvolvimento pedagógico, de cuidado dos alunos, cara, assim, pra mim ter essa equipe é maravilhosa. Toda essa motivação que a gente vê nas propagandas que a Mara faz lá no story dela, né? Dos cursos é real. Não é só na internet. Não. É um amor muito grande pela educação. Pela educação. Se a gente for pro grupo Remeducação, né? Mas, como hoje a gente tá no Brasil todo... No mundo todo, você falou. No mundo todo, né? É um amor, é uma paixão, né? Você desenvolver a educação, elas não dão essa condição. Mas olhar pra FATEC, esse desenvolvimento, a gente só consegue atingir esse estágio porque a gente tem colaboradores fiéis, né? A gente tinha a Grazi, que também fez parte do nosso quadro, né? A Grazi Nogueira, né? Nogueira. Macias Nogueira. Macias, né? Macias. A Grazi Macias Nogueira. É, Macias. Então, assim, a Grazi fez parte. Choraram o dia que ela saiu lá? Chorou. Ela foi pro escritório dela. Mas ela foi mais familiar, né? Nasceu o filho dela. Ela nasceu o filho, teve que cuidar do filho, né? Acompanhar... E até hoje ela... Mas ela não, ela tá envolvida. Ela continua advogando pra nós, cuidando, né? Tá o tempo todo com a gente. Ontem a gente almoçou junto. Então, assim, foi importante, é importante. Então, assim, pessoas que fazem parte da nossa vida é muito importante, né? Também, como assim? Se eu falar aqui de uma pessoa que é importante, você foi importantíssima. Eu agradeço, agradeço. Reconhecimento. Eu lembro... Eu e a Mara chegando... Eu vou te ver bastante aqui, né? Eu chegando a primeira vez, a gente não conhecia ninguém. Eu lembro você falando, Fábio, eu vou te apresentar, eu vou te mostrar pra pessoas. E sempre que chegava alguém, você tinha a oportunidade de falar. Falava muito bem, com entusiasmo. Até que não era nada do que é hoje. E você falando sempre com entusiasmo. O mesmo entusiasmo. Isso eu agradeço, né? Porque eu sempre falo que Deus coloca as pessoas certas pra gente poder caminhar junto, né? Então, eu agradeço. Obrigado. Eu fico feliz. O carinho todo do... Do Paraná Centro, né? Vamos dizer assim. Da equipe toda, né? Mas isso é bom. E nós conquistamos aquilo que a gente acreditava que ia acontecer, né? A gente sabia do potencial. E a FATEC tinha sido desmotivada pelo grupo anterior, por questões até de administrativa, que houve uma morte lá no grupo, na direção, acabou morrendo o Jorge Nicolodi. E todo aquele projeto foi deixado pra trás na época. E por Deus, por sorte, vocês que vieram com esse carinho que tem pela educação, entraram aqui em Vaiporã e na região e fizeram o que estão fazendo aqui. Muito bom. Mas aí, vamos lá. As colocações que você falou, se tem alguma coisa que você se recorda aí. Acho que não. E nós falamos de todos, desde a fundação, os projetos futuros. O que a gente espera, sonha, né? A gente vai até que horas daqui? Até as três da tarde? Até as três tá bom, né? Os internautas vão... Inclusive, eu tô chegando nesse ponto pra que você faça uma sua mensagem final aí pros nossos internautas. O que você pode dizer pras famílias, pras pessoas que você tem muita larga experiência nisso, que as pessoas, às vezes, elas, sem condição, fazem um curso com o diploma, conseguem galgar posições importantes na sociedade e fazer um trabalho. Eu sei de uma pessoa que mora lá na vila do Jardim Paraná, a Maria, que foi... Vocês possibilitaram uma bolsa pra ela e ela atende hoje os vizinhos dela lá, que precisam dela no Jardim Paraná. Qual que é a mensagem do Fábio pra o futuro dessas pessoas e da FATEC? É, isso é uma responsabilidade muito grande, né? Continuar produzindo educação de qualidade séria, né? Eu não quero... Eu quero tornar a FATEC uma instituição que não olhe para o aluno apenas como um número de matrícula, e sim como um indivíduo, como um ser humano, pronto pra poder desenvolver a profissão a qual ele escolheu da melhor forma possível. Com amor, com carinho, com dedicação. Ontem eu estava ouvindo um professor falar, ele estava falando sobre recursos humanos, sobre emprego, e ele falou que emprego é fácil, profissão é difícil, né? Carreira é difícil. Um emprego, você vai... Você nunca vai ter apenas um emprego ali, você olhar como emprego... Comprir o horário, receber o salário. Comprir o horário, receber o salário. Você está apenas sobrevivendo. Agora, você amar o que você faz, constituir uma carreira, uma profissão vitoriosa, esse é o meu papel, é gerar isso no teu coração, é gerar isso como instituição, é ajudar você realmente a ser um agente transformador do teu meio, né? Nesse reconhecimento de curso de enfermagem, o mais bacana, quando a gente saiu com os avaliadores do MEC, nos estágios, né? Nos campos de estágios que a gente foi, e eles puderam ter a oportunidade de ver vários alunos já trabalhando, né, com a enfermagem, exercendo a profissão, já empregados, já amando, já desenvolvendo, e outros estudando que já estão fazendo a prática, eles se encantaram com isso, com todo esse desenvolvimento, e isso é o que mais nos gratifica como instituição, né? É poder ajudar uma região que, aos meus olhos, é tão rica, que tem tanta coisa para crescer e desenvolver, e eu me apaixonei quando eu vim para cá, né, e sou apaixonado por aqui, eu me considero um evaporense, é assim que fala. Evaporaense. Evaporaense, né? Então, evaporaense, né, eu me considero um, e eu espero que a gente consiga regionalmente, né, desenvolver com a educação e transformar essa região como um todo, né, ser um transformador. Muito obrigado pela tua participação aqui, foi muito rica, eu tenho certeza que quem assistir, nossas entrevistas têm chegado a muitas pessoas, falamos de energia na semana passada, no sábado passado, estamos falando de educação hoje, né, e vamos no sábado agora falar sobre segurança pública, um trabalho na área da educação do ProERD, né, estaremos aqui o Serafim, o policial que cuida do programa ProERD aqui nas escolas, é importantíssimo. O Jornal Paranacento, e se você não conhece ainda, você pode acessar ele na internet, www.paranacento.com.br, circula impresso aqui em 25 municípios da região central, a partir de Ivaipurã e Pitanga, estamos também com a edição na internet para Maringá, nós já temos notícia de Maringá, lançamos agora, no dia 10 de maio, quando o Maringá fez 75 anos, lançamos o especial Maringá 75 anos, e toda semana, assim, como você vem para Ivaipurã, eu vou para Maringá para que trabalhe essa ideia, né, de haver aqui na nossa região, que é uma região central do estado do Paraná, a partir de Maringá, que é região noroeste, mas é uma metrópole da nossa região, assim como Londrina, Guarapuava, essa integração e desenvolvimento conjunto. Então, muito obrigado, Fábio, volte sempre para trazer mais esclarecimento, foi muito esclarecedora a sua entrevista. Minha alegria, está aqui, muito bacana, gostei bastante, valeu. O podcast acompanha o Paraná Centro agora na área das entrevistas pela internet. Obrigado, Fábio. Um abraço, pessoal. Fechou.